Ah, aqui, tá parecido com aquele eu não entendi, mas aqui com um passo a mais. Eu posso simplesmente pedir pra pessoa repetir. E aí eu digo, vou poder repetir, vou poder repetir, vou poder repetir, você pode repetir, vou poder repetir. Isso é uma grande prova de que você consegue se comunicar de forma fluida. Mesma coisa que eu falei antes, quando você fala que você não entendeu, você pode juntar essas duas frases. Je n'ai pas compris, vous pouvez repetir, s'il vous plaît. Três, né? Je n'ai pas compris, vous pouvez repetir, s'il vous plaît. E aí sim, isso mostra que você está focando na coisa certa, que é a comunicação. Lembrando ainda que se você não precisa usar um vocabulário mais pomposo, mais formal, você pode dizer, tu peux repetir. Você pode falar pra um amigo, um familiar, você pode repetir. Tu peux repetir, s'il te plaît. Beleza? Tu peux repetir, s'il te plaît. Elisa, tu peux repetir, s'il te plaît. Agora há pouco, por exemplo, vocês me pediram pra repetir a expressão, j'ai soif. Então, você poderia escrever, Elisa, tu peux repetir, s'il te plaît, j'ai soif. Aí eu poderia repetir isso aí. Isso é bem importante. E aí outro pequeno diálogo. Je n'ai pas compris ce que tu as dit. Pardon? Tu peux repetir, excuse-moi, je n'ai pas compris. É um diálogo de louco. Uma pessoa fala que não entendeu, a outra fala que não entendi. E a outra continua falando que não entendi. Isso já, isso às vezes acontece, né? Je n'ai pas compris ce que tu as dit. Eu não entendi o que você falou. Je n'ai pas compris ce que tu as dit. Pardon? Desculpa? Tu peux repetir? Excuse-moi, je n'ai pas compris. Me desculpe, eu não entendi. Então, dá pra você usar aí, criar um pequeno exemplar de uso dessas frases. Ok? C'est combien essa vale pra galera que vai pra França, Suíça, Bélgica, Canadá, a turismo bastante? Quem aqui tá indo nos próximos meses? Porque as fronteiras abriram por não sei quanto tempo, mas estão abertas. E aí você vai entrar numa loja, ou num restaurante, ou numa pâtisserie, numa boulangerie. E vai querer pedir aquele croissant delicioso, aquele vestido maravilhoso, aquela bolsa encantadora, ou aquele celular novo que saiu. E você quer perguntar, quanto é? Quanto é? Aí você vai dizer, c'est combien? C'est combien? C'est combien? E aí não esquece de colocar o s'il vous plaît no final. Então, vai ficar, excusez-moi, c'est combien, s'il vous plaît? Aliás, pode usar o excusez-moi. Excusez-moi, c'est combien, s'il vous plaît? Excusez-moi, c'est combien, s'il vous plaît? Então, c'est combien? C'est combien? Quanto que é? C'est combien? Uma outra coisa importante, se você vai a turismo pra algum lugar, ou se você é uma pessoa curiosa, é que você consiga exercer essa curiosidade em francês. Mesma coisa da cara de paisagem. Eu não quero ver você fazendo cara de paisagem. Eu quero ver você vivendo a língua francesa. Então, se é pra ser curioso, é pra ser curioso e curiosa em francês, e perguntar o que que são as coisas. Por exemplo, sei lá, tô bebendo uma coisa num copo preto, que na verdade é água com gás. Mas você poderia me perguntar, o que que é isso, Elisa, que você tá bebendo? Aí eu me perguntaria, ques que c'est? Ques que c'est? Ques que c'est? O que é? O que é? O que é? Ques que c'est? Ques que c'est? Ques que c'est? Eu adoro essa expressão. Ela tem uma sonoridade muito gostosinha. Simplesmente significa o que é. Mas você vai repetir comigo. Ques que c'est? Ques que c'est? Ques que c'est? Ques que c'est? Ó, vou pôr aqui a câmera mais perto de mim. Ques que c'est? Ques que c'est? Ques que c'est? Parece que eu falo ques que c'est. Ques que c'est? Ques que c'est? Ques que c'est? Quer dizer, parece. Eu tô falando mesmo, né? O negócio. Tô ficando doida aqui. Então, ó. Ques que c'est? A Ana tá falando que se enrolou toda. Então, você vai repetir pedaço por pedaço comigo. Quê. Quê. Quês. 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 É como se fosse quis, mas com é. Quês. Quês que. Quês que. Quês que. Tá vendo que eu tô fazendo gesto? Quês que. Quês que. Esses gestos ajudam você a pronunciar. Então, bora fazer gesto. Quês que. Quês que c'est? 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 ou sei lá, um instrumento pra gente tocar samba e aí é um trava-línguas um ótimo trava-línguas aqui pra você repetir, repetir, repetir e aí sim conseguir ser natural quando você fala no começo não vai ser vai soar artificial mas é com a prática constante que isso vai fazer diferença então é o famoso use e abuse sem moderação pode perguntar, porque quanto mais você perguntar mais respostas vão te dar e você vai ser obrigado a perguntar a prestar atenção e etc a Vera tá perguntando Elisa, o combien sacud pode ser também sacud combien? pode, mas quando você fala sacud combien é um pouquinho mais diretão, sabe? e aí lembra francês, pomposo e eu quero que você seja pomposa em francês também tá? e aí 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 e aí